É lá que o Senhor quer fazer uma revolução, aleluia, em nome de Jesus, veremos ao Senhor, Pai, nós queremos agora apresentar nossa casa, Senhor, diante do teu altar, Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a nossa vida, a nossa família, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos agora, Senhor, por inteiro, Senhor, toda a nossa família no teu altar, Toma em tuas mãos, arranca, Senhor, queima com teu fogo tudo aquilo que não procede de ti, todo espírito contrato, todas as brechas que muitas vezes, Senhor, nós damos para o inimigo agir, vem agora derramar do teu sangue e que estesse agora toda a obra do mal, que estesse agora toda a obra da morte, da destruição e do roubo, em nome de Jesus, Deus, derrama teu sangue, Senhor, derrama teu sangue nos umbrais da nossa casa, derrama teu sangue, Senhor Jesus, nos umbrais de cada hora aqui nessa cidade, derrama teu sangue, Senhor, ali naquela escola, eu repito, Senhor, derrama teu sangue, Senhor, derrama teu sangue nos profetores da sabedoria, Pai, derrama teu sangue nos alunos, Senhor, nos jovens, Pai, em nome de Jesus, daqueles que estão aqui com as trevas, daquele, Senhor, que está longe da tua presença, que está na escuridão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós como igreja, nós reivindicamos os jovens a boas balas, em nome de Jesus, e nós entregamos os jovens, as famílias, para o Senhor Jesus Cristo, aleluia, que está no teu lugar, que caia por terra, que caia por terra, o Espírito, o Espírito da morte e do suicídio, que caia por terra, em nome de Jesus, que caia por terra, aquilo, que veio para matar, roubar e destruir os teus sonhos, todo o Espírito desabilita, que age, levando os jovens para beber até cair, está denunciado no altar do nosso Deus, em nome de Jesus, ah, Senhor, os maridos que têm deixado as suas despesas, é Jesus, os jovens que têm se embriagado, que têm se morrido para as drogas, nós entregamos agora para a vontade, Pai, em nome de Jesus, nós reivindicamos o teu poder, nós reivindicamos como igreja, Senhor, nessas vidas preciosas, Pai, em nome de Jesus, e nós cremos no milagre, no impossível, e na tua vontade, Senhor, que vai prevalecer, em nome do Pai, do Filho, e no Espírito Santo, que Deus nos amamos, e desde já te agradecemos, amém e amém, amém, glória a Deus, aleluia, no caro de Deus.